Esse é um lugar bom, hein, Toca. Tá me vendo? Tô, tô. O que você vai fazer? Você acha que eu preciso disso aí, velho? Alô, instalou! Instalou? Opa, opa, opa. Tudo sob controle. O Caralho, guarda pra mim. Você acha que eu preciso? Eu tô aqui. Cara, vai acabar a gasolina daqui a pouco. Os poucos. Espera que eu vou decolar agora. Não dá pra decolar sem a... Naaah! Tem que dar deploy. Só vou ficar na frente dele, hein. Nossa, lá tá player, Toca, meu Deus. Você botou o Land ou o Taking Off? Land. Quanto mais, melhor. Mas o... é, o Land é maior. Eu tô aqui, Kruger. Eu tô aqui, Kruger. Eu tô aqui, Kruger. E... Fui. Não, pertei sim. Fui. Você errou. Vai, vai ficar calma. Doei. Javi. Sijuou. UÉÉÕÕÕÕÕÕM! Conseguiu! Isso, ninguém! Ai, isso, nigga!